A gente tem que lembrar, assim, né? Geralmente, quando eu falo desse tema, eu lembro que a gente tem a tropicália e o tropicalismo, né? A tropicália, que é o nome da obra que o Heliot Cicco elabora entre 66 e 67, ela tem um percurso muito específico na trajetória de um artista que vem trabalhando desde os anos 50, que passa por um movimento forte, como um movimento neoconcreto, que cria relações de trabalho com a Ligia Clark, a Ligia Pápio, Ferreira Goulart, Mário Pedrosa, né? Que tem toda uma trajetória pessoal muito específica de produção de um pensamento sobre sua obra e sobre arte, tá? Então, quando ele propõe a obra tropicália, o pensamento do Heliot Cicco, nesse momento, era disputar no campo da história da arte, no campo da arte contemporânea daquele tempo, no mundo, uma imagem brasileira de vanguarda. Como o Brasil pode, assim como os Estados Unidos com a pop art, assim como a França, né, com movimentos, ou a Argentina com movimentos de novas figurações ligadas à cultura pop de massa, como o Brasil podia se inserir naquilo? É a partir disso que ele monta, com outros artistas, com bastantes artistas, a exposição chamada Nova Objetividade Brasileira, que ocorre no MAM, no primeiro semestre de 67. É nessa exposição que o Heliot expõe a obra tropicália, tá? No primeiro semestre de 1967, os compositores, por exemplo, Gil, Caetano, o Torquato, o Capinã, eles ainda estão chegando, de alguma forma, aqui no Sudeste. O Zé Celso Martinez Correia está montando O Rei da Vela a partir, não de uma ideia dele, mas da sugestão de um cara, né, muito importante para essa geração, que era o Luiz Carlos Maciel, que trabalhava também como dramaturgo, diretor de teatro, etc. O Glauber Rocha estava filmando no Parque Lage, em outros lugares do Brasil, o Terra em Transe. Cada um, para ficar nesses quatro, né, os artes visuais, a música, o teatro, o cinema, cada um desses artistas produziram respostas, né, a esse tempo em que você saiu rapidamente de uma euforia desenvolvimentista e democrática, digamos assim, mesmo com todos os problemas que a democracia tinha naquela época e até hoje no Brasil. E, por outro lado, você tinha, né, uma situação no mundo, não só pela Guerra Fria, mas por uma série de eventos que foram criando dentro da ideia de cultura jovem, que era nova na época, né, um caldo de resistência, revolução, utopia, transformação, né, da sociedade, que vai culminar no final dos anos 60 com todos os movimentos que a gente conhece no mundo. Então, essa geração que vem na transição dos anos 50 para os anos 60, a gente pode comparar um pouco com gerações contemporâneas que passaram de situações entre esperanças e projetos de futuro para situações em que você acaba tendo dificuldades, né, de implementar essas esperanças e projetos de futuro e você faz, através da arte, um diagnóstico de uma crise, geralmente, né. O tropicalismo, de alguma forma, ele é arco e flecha disso, né, porque ele é o diagnóstico de uma crise e ele é a invenção de um possível futuro, né, dentro de uma nova configuração da sociedade brasileira, que misturava a miséria subdesenvolvida e o avanço tecnológico das culturas de massas, do crescimento das cidades, etc e tal. Então, você é um jovem na década de 60, ou você tem 20, 30 anos na década de 60, você convive, né, com revistas coloridas como realidade, com novos canais de televisão, com uma nova tecnologia chamada televisão, né, com a entrada do que viria a ser chamada de cultura eletrônica digital, né, com a ideia de cibernética, tudo isso está na geração deles, né, a cultura de massas que o McLuhan diz que é a aldeia global, o satélite, mas, ao mesmo tempo, você ainda tem situações de miséria, situações, né, do latifúndio nordestino, situações do aumento da pobreza nas cidades, do crescimento das favelas. Então, essa geração, ela acaba, de alguma forma, conseguindo pensar e produzir, na cultura daquele tempo, respostas bem contundentes, né, e é nesse sentido que o Helio de Sica trabalha essa imagem Brasil, essa invenção de uma imagem transgressora de vanguarda brasileira, que é a tropicália, que assimila, ao mesmo tempo, elementos de cultura popular, como a estrutura, né, do penetrável, são três penetráveis, a tropicália, penetrável era uma obra do eletricista que você entrava, né, como se fossem cabines com labirintos, pequenos labirintos apertados, o que remeteria a uma própria arquitetura, né, de favelas com a mangueira, onde ele frequentou bastante, e outras, e, ao mesmo tempo, no principal penetrável da tropicália, que a chamava imagético, você tinha, no final, uma televisão. A ideia do Helio era que a imagem da televisão ligada sugasse seu sentido direto para dentro daquela, daquela, digamos, tela, né, que você olha e, ao mesmo tempo, está olhando você. É uma nova imagem na história da arte, né, a história da arte trabalhava com a imagem da pintura, da escultura, de repente entra a imagem da cultura de massa, da televisão. Essa música, né, essa música, essa obra tropicária do Helio de Sica, ela contagia uma série de pessoas, né, ideias aí, a história famosa, o Luiz Carlos Barreto, o produtor, né, daquele período, fotógrafo também, né, o Luiz Carlos Barreto, ele é um dos primeiros a começar a pensar um nome tropicália fora do contexto da obra da arte de Sica. Depois, ele sugere, né, numa audição em São Paulo, para o Caetano Veloso, o nome da música a partir da obra de um artista que, como Caetano Veloso e qualquer outro, talvez respondesse, dizer, eu não vou botar esse nome porque eu não conheço nenhum artista, não vi a obra, não vou fazer isso. Só que aí, pelo que diz a biografia própria, a autobiografia do Caetano, o empresário dele na época, o Guilherme Araújo, ele gosta do nome, sente força no nome e usa o nome da obra da Hélio de Sica. Isso a gente está falando de 67 para 68. Em março de 68, quando a música estoura e a ideia de movimento tropicalista estoura, a partir de uma coluna do Nelson Mota no jornal Última Hora, chamada Cruzado Tropicalista, publicada em fevereiro, o Hélio de Sica escreve em março um texto dizendo que a obra dele não era aquilo. A tropicália não era esse tropicalismo que estão falando, coisa de botar arara, banana, entendeu? Toda essa Carmen Miranda ação, digamos assim, que virou uma ideia de movimento ligada à questão do brega, à questão do popular, à questão de um popular industrial, e os materiais mais populares da indústria, etc. Mas, logo depois disso, o Hélio de Sica acaba por amigos em comum conhecendo o Caetano, conhecendo o Gil, conhecendo o Torquato Neto, conhecendo o Alí Salomão, conhecendo o Rogério Duarte, reencontrando os irmãos Campos, conhece o Jardim Macalé, conhece uma série de pessoas que viram, esses viram amigos do Hélio, até talvez mais, num determinado momento, do que amigos do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Então, nesse sentido, em pouco tempo, em menos de seis meses, a relação da Leotica com o tropicalismo, ela sai de uma rejeição a uma moda, digamos assim, que diluiria a ideia radical da obra dele, para uma relação de apoio, e aí sim, de um pensamento que você começa a ver uma frente crítica radical de intervenção na cultura brasileira, a partir da ideia de experimentação, a partir da ideia da transgressão, a gente tem que lembrar que o Hélio Tzica não foi preso porque ele viajou dias antes do AI-5 para Londres com o Torquato Neto e que o Gil e o Caetano foram presos. Então, assim, o que eles produziram naquele momento, aparentemente, pode ter ficado na cabeça de um senso comum, que é como se vende até hoje, ou como se fala disso, colorido, alegre, psicodélico, com araras, com chacrinha, não é isso? Mas, ao mesmo tempo, eles fizeram coisas radicais, foram presos, foram perseguidos de alguma forma, foram exilados. Então, talvez, naquele momento, fora os políticos que pagaram, os políticos, eu digo, aqueles que entraram na luta armada ou aqueles que foram para a partir dos políticos sindicatos que pagaram realmente com prisão, tortura e exílio, fora esses, talvez o Caetano e o Gil tenham sido alguns dos que mais sofreram na pele. Rogério Duarte foi outro. Rogério Duarte foi preso em abril de 1968 na missa de sétimo dia do Edson Luiz e foi torturado. Torquato Neto, em 1971, por conta de uma certa situação, ele se interna em hospitais, em hospital do Engenho de Dentro, por exemplo, ou seja, às vezes também, aproveitando uma efeméride como os 50 anos de tropicalismo, a gente tem sempre que lembrar que a relação que se fez cultural com o tropicalismo como algo festivo, alegre, carnavalizado, apaga um pouco o lado também denso que a obra de Helio de Sica, por exemplo, trazia, que a prisão e o exílio e tortura dessas pessoas acarretou, que uma série de temas ligados à violência estão presentes nas músicas do tropicalismo, à questão da ditadura. Então, isso é importante também. Acho que o Helio de Sica se ligou muito a eles por conta dessa guinada que todos deram no segundo semestre de 1968 em direção a uma crítica mais radical do sistema do Estado naquela época. Música 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 Música